Não pedi, não cumpri, não barganhei, ganhei Mais uma coisa que eu não entendi É que quando a cúnica deixou Causou inveja entre os meus irmãos Há um ponto de causar imitação Mas vai começar com meu pai Pergunta porque ele me deu Sepulta o ciúme, fica em paz Ele não vai deixar levar o que é meu Podem até planejar Me vender ou então me matar As caras únicas dizer que eu morri Mas foi o anonimato onde eu cresci E hoje Deus me abençoou Me deu graça e me fez governar E quem no passado Minhas vestes rasgou Chamou pra festa Pra comemorar A razão que você tem foi o pai que deu Essa voz que você tem foi o pai que deu A graça que você tem foi o pai que deu A chamada que arde foi o pai que deu Estão querendo matar Estão querendo matar Mas sou o pai que deu Ninguém mata quem o pai que deu Ninguém mata quem o pai que deu A unha-tunica Ninguém mata quem o pai que deu A unha-tunica Vai dando glória Pois o pai de Deus A unha-tunica Vai conversar com meu pai Pergunta porque ele me deu Sepulta o ciúme Fica em paz Ele não vai deixar levar o que é meu Podem até planejar Me vender ou então me matar A cara-tunica Dizer que eu morri Mas foi o anonimato onde eu cresci E hoje Deus me abençoou Me deu graça e me fez governar E quem no passado Minhas vestes rasgou Chamou pra festa Pra comemorar A unção que você tem Foi o pai que deu Essa voz que você tem Foi o pai que deu A graça que você tem Foi o pai que deu A chamada que arde foi o pai que deu Estão querendo matar Mas sou o pai que deu Foi dele caro que arde foi o pai que deu Descansa Cansa Fica firme Eu sou o pai que eu sou o pai que deu Foi o pai que eu sou o pai que deu Mandou caminhar Mandou caminhar Fechar-se o tanque Mas a cama é pra carreira Pra não esquecer Quem te curou Pra não esquecer Quem a mão te estendeu Dê glória a Deus Dê glória a ele Exalte a ele Pois através da cama Dê glória de Deus Você pode cantar Você pode cantar Mas a glória é de Deus Você pode cincar Mas a glória é de Deus Você pode crescer Mas a glória é de Deus Você pode ficar rico Mas a glória é de Deus Você pode cantar, mas a glória é de Deus Você pode pegar, mas a glória é de Deus Memória é, medaute a Ele Pois através da soma Verás a glória é de Deus Pois através da soma Verás a glória é de Deus Amém